Hey guys, eu sou a Karina Natsumi e eu queria primeiro de tudo pedir desculpa por esse um mês sem postar nada Pra quem me acompanha, me segue lá no Instagram, deve ter visto que tipo esses últimos tempos eu estava viajando Então esse foi um dos grandes motivos pra eu não ter postado nada Então nesse vídeo ia ser um reaction do novo MV do 7CM Club Pra quem não sabe, eu sou uma carrot, estou muito ansiosa pra esse comeback, vamos ver Eu não sei muito bem o que esperar, porque eu não vi muito os previews dessas coisas Porque como eu disse, eu estava viajando, que eu não podia acompanhar muito Então vamos ver como está esse MV Ah, eu tinha visto esse pedacinho Que o Woody chuta o Mingyu Ah é, eu estou meio gripada, minha voz está estranha porque eu disse Ai, o Mingyu sou do Woody, coitada, a altura dele O Woody sendo o Woody Oh meu Deus Meu Deus, que que um Especialized Video Tape Technology, vocês viram, tipo, você vai ver assim lá Olha o cabelo desse post, que lindo Oh meu Deus, que maravilhoso, olha esse interno, que coisa maravilhosa Trauma, ah, vocês viram, que pareceu Change Up, agora pareceu Trauma Agora, vai ter que aparecer da Bocotin também E da Performance também Ai meu Deus, a dança deve estar muito boa sempre Ódio Cadê o Ono? Apareça você Oh meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Olha esse cabelo! Olha! Olha esse photoshop! Calma! Meu Deus! O rosa muito maravilhoso! E? TADRAÇÃO! Tadrações com todas as eixas! Tadra! Não! Não! É isso que eu sei! É muito... Parece a minha dança Ah, dança Muito dança Gente, porque as danças do CMC são sempre muito boas Uh, cha-cha-cha Uh, cha-cha-cha Uh, cha-cha-cha Oh, oh, thank you for watching Ai, gostei Mas foi muito rápido Foi muito rápido Então... Então, esse foi a minha reaction Eu não sei porquê, mas esse MV Me lembrou um pouco A vibe do MV De Swing Do Super Junior, sabe? Que eles estão naquele escritório E aí eles também estão em escritório Só me lembrou a vibe, não que eu tô falando que é uma cópia, tá, gente? Eu gostei Só queria que o Mono tivesse parecido mais Ele não parecia muito Tá, isso aí eu sendo Mono fangirl Mas... É... Eu achei esse MV bem cool Ele também me lembrou mais o estilo de Change Up É... É... Acho que por causa das cores Se bem que na verdade Quase... Trauma também teve bastante cores Assim, sabe? Tipo... Com aqueles quartos Só de uma cor, sabe? Mas... É... Mas acho que foi mais vibe Change Up E... Eu gostei bastante Eu tenho que ouvir mais isso E eu tenho que ouvir o resto do álbum Porque o resto do álbum Deve ser maravilhoso Como todos os outros álbuns do Seventeen Porque sempre são muito bons Maravilhosos E... Esse foi meu reaction Como sempre Estou meio atrasada Para postar meu unboxing Porque eu comprei o álbum de All One Só que eu não postei meu unboxing ainda E faz tempo que eu comprei Mas... Eu provavelmente Vai ter desse também Desse álbum também Então esperem por isso E foi isso Minha reaction Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Me sigam... Me sigam no meu Instagram E... É isso Ah, digam aí no comentário O que vocês acharam desse MV O que vocês acharam do resto do álbum Tá bem? Então é isso Tchau